Olhe pra mim, eu tenho algo de Deus pra falar pra você. Deus não te abandonou neste lugar de esquecimento. Deus não te abandonou neste lugar de dívidas. Deus não te abandonou neste lugar de enfermidade. Deus não te abandonou neste lugar de solidão. Ele te viu neste lugar, por mais que algumas coisas aconteçam na tua história. Por mais que algumas coisas aconteçam na tua vida. Por mais que algumas situações chegam na tua vida e parece que te levou pra este lugar. Mas Deus hoje colocou fora. No meu coração, Ele falava, eu vou mandar te chamar. Eu vou mandar te chamar. Deus fala pra você, filho, eu vou te mandar te chamar. Filha, eu vou mandar te chamar. Talvez este lugar aí é dentro da tua própria casa. Talvez este lugar aí é na tua própria igreja, no próprio ministério. Talvez este lugar aí é na empresa onde tu trabalha ou talvez na própria empresa tua. que parece que esta situação te levou para este lugar invisível, esquecido, sozinho, lutando sozinho. Mas Deus fala, não, não. A situação pode ter te levado, mas eu sou teu Deus que te tiro de lá. Eu sinto alguém aqui, muito abatido, muito triste. Eu sinto que alguém entrou aqui, parece com um fardo tão pesado nas costas. Um peso tão grande nas costas. E você fala, eu não tenho força nem de levantar minha cabeça. Porque foi muitas coisas que deu errado, Cida. Foi muitas coisas que parou na minha vida, foi muitas coisas. Mas eu quero falar algo assim pra você, Deus fala assim pra você. Eu vou mandar te chamar. Eu vou mandar te procurar. Eu vou mandar ligar pra você. Eu vou mandar abrir a porta pra você. E eu vou mandar ir pessoalmente. Não vai mandar recado não, vai ir pessoalmente. E vai te dar a notícia. E vai estender as mãos. Vai segurar nas tuas mãos. E vai falar, eu tô com você. Vai falar, eu não desisti de você. E vai falar, eu vou te ajudar. Porque eu sou nosso Deus. Que mexe no coração, que mexe na mente. Que mexe na terra, ao favor dos teus filhos. Ele fala, por mais que. Esta situação de um resultado de enfermidade. Te levou pra um lugar invisível. E parece que ninguém mais te vê. E parece que não tem mais saída. E parece que não tem mais sonho. Por mais que a situação da tua vida financeira. Te levou para um lugar sozinho. E parece que não tem mais saída. Por mais que a situação da tua vida. E sentimental te levou para um lugar. E você ficou lá, parece que sozinho. E parece que tudo foi esquecido. Tudo que você já fez. Tudo que aconteceu foi ficado esquecido lá atrás. Aí Deus fala assim pra você. Filho, eu tenho algo muito melhor pra você. E o que é teu. Por mais que pensam que tiraram. E o que é teu. Por mais que pensam que tiraram a tua história. Não tiraram. Porque foi eu que escrevi pra você tudo isso. Foi eu que escrevi tudo isso pra você. Tá no teu sangue. Oh, aleluias. Tá nas tuas veias. Tá nos teus ossos. Tá na tua história. Filho, você é herdeiro. Você é filho. Você pertence. Ao reino do céu, você pertence a Deus. Deus fala assim pra você, filho. E do céu ninguém tira nada teu, não. Pode até achar que tirou por um tempo. Pode até achar que te afastou um tempo. Pode até achar que você está esquecido um tempo. Mas você está na história do céu. E a história do céu, ela não para pela borracha dos homens. Os homens não apagam. Isso é espiritual. Você não está precisando de Deus. Tem algumas pessoas que comem nos comentários. Falou, falou, mas não entendi. Você tem que estar no espírito pra entender. Você tem que abrir o coração pra entender. Porque Deus, ele fala por mistério. Quem está ligado, entende. Deus fala assim pra você, filho. Borracha da terra não apaga o que eu escrevi pra você no céu. E o que eu escrevi no céu, ninguém me paralisa aqui na terra, não. Se eu escrevi pra você, está lá naquele lugar. Se eu escrevi pra você conquistar isso. Se eu escrevi pra você ser curado. Homem não vai apagar com a borracha deles, não. Porque o que eu escrevi, está em espírito. Ninguém consegue apagar, não. E vai cumprir a tua história. A palavra de Deus fala que Deus já tinha escrito. Mefi Bozete era herdeiro. Ele fazia parte da família real. Por mais que alguém tentasse olhar pra ele e falar. O teu passado, você foi da família real. Você morou num palácio. Você foi príncipe. Mas agora, agora você está em Lodebar. Lugar dos esquecidos. Lugar dos pés quebrados. Lugar de quem perdeu tudo. Lugar de quem não tem nem família mais. Lugar de quem só tem um passado. Mas eles não sabiam que Mefi Bozete fazia parte da família real. Não só da terra, do céu também. Ele não fazia parte só da terra. Na família real, ele fazia parte da família real no céu. Deus não tinha perdido ele no caminho. Deus não tinha perdido ele de vista. Aquele tombo que ele levou lá no passado. Quando ele estava fugindo da guerra junto com a alma. E quebrou os dois pés. Não tirou a história real dele. Não tirou ele da herança. Deus fala. Não filho. A traição não tirou você do projeto que eu tenho. Não filha. A humilhação não tirou você do projeto que eu tenho. Não filho. Falta de amigo não tirou você do projeto que eu tenho. Você faz parte do que eu já preparei para você. E vai acontecer. E vai voltar para as tuas mãos. E você vai viver o projeto. Você vai viver o sonho. Porque a Bíblia fala que Deus mandou Davi chamar Mephibozete. E ele veio. E Davi pessoalmente entregou nas mãos dele tudo o que ele tinha perdido. Falou para ele. Filho. A partir de hoje. Tudo que era o teu pai. Tudo que era o teu avô. Tudo que você tinha lá dentro daquele palácio. Filho. Pode entrar. Pode tomar posse. É tudo teu de volta. Você vai comer na minha mesa. Não vai faltar mais nada para você. Acabou a humilhação. Deus fala assim para você. Filho. Pode entrar. Pode entrar no lugar da cura. Pode entrar no lugar da prosperidade. Pode entrar no lugar da vida espiritual. Pode entrar no lugar da vida sentimental. Porque ninguém tira de você o que eu tenho. Ninguém tira de você o que eu tenho. Eu sou teu pai. Deus fala para você. Os homens acham assim. Caiu. Agora perdeu tudo. Falhou. Agora perdeu tudo. Não deu valor. Agora perdeu tudo. Mas Deus fala assim para você. Eu sou teu pai. Eu conheço teu coração. E eu conheço teus sentimentos. Não é os homens que julgam. Eu sou eu. E eu decidi. Te dar tudo de volta em dobro. Levanta tua cabeça. Eu quero ler para você. Aqui está. Segundo a Samuel 9. Nós vamos ler no 7. E disse Davi. Não temas. Porque de certo usarei contigo de benevolência por amor a Jona, teu pai. E restruirei todas as terras ao teu pai. E tu sempre comerás a minha mesa. Faz assim com as tuas mãos. Deus fala. Eu decidi. E eu mando te chamar. E alguém vai pessoalmente. Vai te chamar. Vai te entregar uma grande bênção. Creia nisso. Que aquela porta vai se abrir. Que essa cura vai chegar. Creia. Que a tua história vai mudar. Em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida em todas as áreas. E eu creio que você está saindo daqui. Crendo. Que você pegou nas tuas mãos a resposta. O milagre de Deus. Amém, queridos? Se você não esquece do canal. Se inscreva. Aperta a sua notificação. Porque são todas. Não esquece de curtir. Que é importante. Deixa o teu nome com a história para você. Deus abençoe. E você escreve. Fica com Deus.